O que é que espera desta partida académica? Querem saber se tem algum peso, ou mais peso, aliás, o facto de se é querem intervencer faça diretamente à frente do cargo e daquela administrativa, por exemplo, isso pode ser? Bom, há que responder na primeira pergunta, esperamos dar continuidade a avançar esses resultados positivos que a equipa tem de preparar a ter de conseguir intervenir nos últimos tempos. Jogo difícil, recebemos também com o candidato a volta, também porque o Eide, e neste momento está posicionado para chegar a esses lugares. Agora, nós também estamos muito motivados e completados, não é o que temos de fazer para sair lá com a vitória. O peso de em casa da volta sermos ultrapassados é pouco, se nós olharmos em casa da vitória deixamos assim de todos, portanto, esse é o nosso, nós vemos, nós olhamos com o jogo de outra forma, olhamos é que se ganharmos, deixamos o meu adversário neste momento direito, assim de todos, dessa forma, nós, dessa forma, com o jogo, encaramos o jogo. A equipa B, o Daniel, a equipa B, sobretudo, possuir algumas das comunas dentro da vida? Tenho que recolher sempre a equipa B, agora, não é possuir nada, são jogadores que eu vejo possam ter potencialidade para chegar a equipa A e podem ser chamados, portanto, vou entrar os jogadores, por exemplo, posso lhe dar uma, e se eu ver, vai acontecer alguma feitória, vou entrar os jogadores da equipa B e vou ficar os jogadores da equipa A de fora, portanto, não é possuir nada, são jogadores, nós temos neste momento, particularmente quando eu cá cheguei, nós não temos um plantel de 25 elementos ou 26 elementos, nós temos um plantel de 50 elementos, que é a equipa A e a equipa B. Daí, a minha preocupação desde que eu cá cheguei, estar em constante comunicação contra a equipa B, conversámos muito, eu tenho observado, tenho observado os jogos sempre da equipa B, tenho estado sempre em cima daquilo que tem sido o trabalho que recebi foi fora da equipa B, e, portanto, estamos em cima de dia, porque, eu só entendo, a equipa B, estivermos em cima de dia e trabalhamos em conjunto, porque este evento é só um clube, e procurar fazer como que seja, entre aspas, ou entre aspas não, a realidade de uma equipa só, para que nós possamos, depois, utilizar os jogadores quanto pretendemos utilizar, da mesma forma que utilizamos jogadores jogadores de equipa A e a equipa B, portanto, precisamos utilizar também para jogar, para nós darmos mais tempo de jogo, para os observarmos, esta é a minha ideia de equipa B, não para castigo, não utilizo nada disso, às vezes a ideia, pode haver a ideia que, a equipa, o treinador principal, coloque os jogadores em equipa B, para que esse ganhá, os jogadores que forem em equipa B, é para potencializar, é para jogar, é para dar minutos, para ele também os observar mais em jogo, para estar mais identificado com o público. Jorges, espera da Académica, espera que uma Académica assuma o jogo, que é um benefício ou o que é mais passivo, ou mais passivo, ou mais passivo? Sim, a própria identidade da Académica, é uma Académica que faz em espera, mais em transição, há uma Académica forte, que tem sido até aqui, uma equipa que tem feito o este ano de campeonato, equipa motivada, com jogadores de qualidade, jogador de qualidade tem feito um ótimo trabalho. Agora nós sabemos isso tudo, e sabemos também que para ganharmos o jogo amanhã, temos que ter uma equipa muito forte, e principalmente, fazer tudo o que temos feito, mesmo cá cheio, jogador de nível. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.